Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Deputado Luiz, boa tarde. Deputada Marta Rocha, boa tarde. Deputada Renata, seja bem-vindo. Bem-vinda. Meu irmão, deputado Samuel, Valdeque, Jari, Márcio Gualberto, deputada Rainha da Zona Oeste, Lucinha, de Casanova, Rainha da Zona Oeste, deputado, delegado, dançarino, ator, cantor, radialista, Carlos Augusto, Chico Machado, presente. Flavinha é a rainha do Império Serrano. Cadê o imperador? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é só para fazer um registro, que durante, ao longo do dia, a gente tem algumas alegrias e muitas tristezas. Mas cheguei aqui em plenário, no expediente inicial não estava assim, mas agora mudou, fruto do ofício que eu fiz para a vossa excelência. E por cinco minutos, para minha felicidade, sou companheiro de partido do deputado que eu mais gosto nessa casa. Deputado, Chico Machado, vai deixar a gente com ciúme aí. Deputado da enfermeira, deputada Mônica Bebetão, deputada Dani Flávio, subtenente Bernardo. Deputado da enfermeira, deputado Dani Flávio, subtenente Bernardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, eu queria, muito mais nada, agradecer a Júlio que estávamos aqui, agradecer também as palavras do nosso querido amigo, o doutor Bisbal. Dizer que ele é um grande professor, eu fico muito lisonjeado e muito feliz de ouvir essas palavras dele, porque a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Não quer fazer uma questão de ordem? Deputado Márcio Pacheco, vamos à pauta. Luiz Paulo, você vai deixar meio a dúzia aí com ciúmes. Eu sou o primeiro, lógico. Não precisa ser o que mais gosta, se está gostando, está bom. Então, vamos lá. Anuncio em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5.610 de 22, da Autoridade do Poder Executivo, mensagem 8 de 22, que altera o artigo 11 da Lei nº 3.586, de 21 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Antes de nós cantarmos e colhermos os pareceres, eu conversei com muitos deputados. E a ideia é que a gente possa acatar esse projeto sem emendas, que é o desejo do secretário da Polícia Civil, e eu conversei com alguns representantes também, de delegados, da tiragem, não é assim que fala? Então, o pedido é esse. Então, faço esse apelo ao plenário. Ok? Vamos às comissões. Aquele emenda que o deputado Carlos Augusto fez, eu vou retirar o pedido, fazer um apelo aí. Vou fazer um apelo. Deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, da mesma forma, queria agradecer aos deputados pela sensibilidade, a importância de buscarmos o entendimento nesse sentido em que apresenta esse projeto que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil, de modo que eu também acompanhei muito do debate feito por todos os deputados aqui da Casa, especiais que militam e trabalham muito sobre essa questão da Polícia Civil, da Segurança Pública. Mas é uma demanda, inclusive, toda esta questão sobre as emendas, ela foi equacionada pelo desejo das associações, dos sindicatos, que assim acordaram junto ao secretário de Estado, o delegado Alain Turnovos. Portanto, Sr. Presidente, agradeço aos deputados que não só não emendaram, mas os deputados que retiraram as suas emendas, num bom entendimento. Agradeço ao Carlos Augusto. Agradeço ao Carlos Augusto. Sua emenda de última hora, que foi apresentada. Queria tirar o projeto de pauta, mas também. Não foi... Já retirou. Não foi... Aparecer... Já retirou. Já retirou. Por favor. É, teve que ser convencido. Presidente, presidente, se eu colocasse as emendas aqui que eu estava querendo, ia ter briga de polícia, hein? É, teve que ter briga. O senhor ainda vai. Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Sem... Sem emendas, Sr. Presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, ação de polícia, polícia, deputado, delegado, ator, compositor, dançarino e jogador de futebol. Gostou? É. Jogou na ponta direita de meia. É, sem... Se lhe aguarda de meia que é complicado. Quinta-feira tem jogo, quinta, hein, Luiz? Se lhe aguarda de meia. Mas não é professor de balé, não. Não. Isso aí eu parei. Isso aí eu parei porque não estava dando certo. Isso eu deixei para o Chico. Então, eu quero aproveitar esse momento para colher o parecer da Comissão de Segurança. Dizia que nós estamos brincando, que o deputado Carlos Augusto não apresentou nenhuma emenda. Não, mas o pessoal sabe que eu não apresentei, chefe. Está tudo certo. Não sei, porque você... Não, o pessoal sabe que eu não apresentei. A gente sabe que está brincando também. Não é possível que as pessoas sejam tão sérias assim. Meu nome, nome da doutora Marta Rocha, Márcio Goberto, nós três juntos aqui, parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o parecer é favorável e a gente também aí, que foi procurado pelas associações, também não vai apresentar nenhuma emenda para que o projeto possa prosperar o mais rápido possível. E esperamos que mensagens desse tipo sejam enviadas também para outras categorias, que também merecem ser valorizadas, no especial, cito aí, os profissionais de educação, os profissionais da saúde. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos... Sem divergências, senhor presidente. Sem divergências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo, ao final declaração de voto. Final declaração de voto. Declaração de voto. Deputada Marta, deputado Luiz, deputado Márcio. Deputado Luiz, deputado Márcio. Presidente, declaração de voto. E agora, deputado enfermeiro. E agora, deputado enfermeiro. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão e nação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 1625A de 19, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, a semana da imprensa e da outras providências. Não é e da outra, e da outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 4340A de 2021, de autoria do deputado Alana Passos, que institui o selo Empresa Incentivadora de Aprendizagem do Uso da Linguagem Brasileira de Sinais Livres, na forma que menciona. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu uma emenda. Presidente, eu acho que houve uma distração, talvez, que eu emendei esse projeto, o projeto é muito interessante, só para consertar, para colocar a língua brasileira de sinais, libras, que não é linguagem. A CCJ acompanhou tudo, talvez num artigo tenha esquecido. Acho que isso aí podia ser uma emenda de redação final. É só para consertar, que é a língua brasileira de sinais, não é nenhuma linguagem, é uma língua, um idioma para surdos. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Vamos com calma. Vamos com calma, vamos colher um parecer aqui de uma comissão, eu que chamo os trabalhos da ordem. Tranquilamente. Para ajudar. Vamos fazer, vamos ajudar a deputada Alana. Obrigado. 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 Eu vou, deixa eu ver se tem a comissão de educação, porque aí eu chamo pela comissão de educação, e aí chamo os trabalhos da ordem. Obrigado. Helen. Falando em inglês. O Flávio, o projeto do deputado Alana, não passou pela comissão de educação. Então, eu queria que a vossa excelência fizesse a questão de ordem, para incluir a questão só da aprendizagem da língua brasileira de sinais. E aí, com emenda, a CCJ acata aqui com forma final. Senhor presidente, então, questão de ordem, solicitando que a comissão de educação possa dar parecer ao projeto. Por favor, deputado. Senhor presidente, o parecer é favorável com emenda, retificando aí o texto que fala em linguagem brasileira de sinais, quando, na verdade, é língua brasileira de sinais. Então, o parecer é favorável com essa emenda aí, corrigindo a redação. Então, eu chamo agora os trabalhos à ordem, chamo o presidente da CCJ, que possa emitir o parecer em relação ao projeto 4340A de 21. CCJ. Para fazer o ajuste, senhor presidente, o parecer é favorável com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estava aprovado. Com a correção da CCJ, vai autógrafo. Projeto de lei 4801A de 21, de autoridade deputada Tia Ju, que altera a lei 7.329, de 8 de julho de 16, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a lei de diretrizes para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e das outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3007A de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 7.115, de 24 de novembro de 2015, para dispor sobre o aleitamento materno no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. em discussão, faz por aqui mesmo, vossa excelência vai encaminhar a votação. senhor presidente, que a senhora quer discutir primeiro? senhor presidente, não, 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 faço questão. Vai ser em inglês, não? Acho que é tão importante quando a gente pode fazer trocas com relação a políticas públicas. E então aqui, já ressaltando a brincadeira do senhor presidente, eu estive ausente nos últimos dias aqui do plenário, justamente porque a convite do prefeito de New York, uma cidade a cerca de 40 minutos de Nova York, para justamente ver todo o processo de modificação na política pública de segurança, que diminuiu, deputada Marta Rocha, a letalidade policial, em especial uma relação com a comunidade, que teve, inclusive, e esse é um parâmetro importante para o Rio de Janeiro, a cada 10 policiais, New York tem um assistente social. E isso eu achei interessante, porque muitas vezes não levamos em consideração a necessidade de oportunizar bairros onde jovens, jovens pretos, muitas vezes, não têm acesso a direitos mais básicos. E é importante dizer, senhor presidente, na avalanche de manifestações quanto ao assassinato de George Floyd, a única cidade que teve uma relação mais produtiva com relação à segurança pública foi New York, inclusive lá com a estátua homenageando o George Floyd. Claro que farei a prestação de contas dessa viagem no expediente final, onde é mais adequado. Mas pedi a palavra, deputado Atmanunes, para que a gente possa observar alguns elementos importantes que vossa excelência traz no seu projeto com relação à amamentação. Nós fizemos uma CPI aqui do Hospital da Mulher de Cabo Frio, temos uma lei já no estado do Rio de Janeiro, que considera o mês de agosto como agosto dourado justamente para amamentação infantil e o quanto esse debate é fundamental. Não podemos criar tabus para que as mulheres amamentem em diferentes espaços e seja respeitada. Afinal de contas, ela está amamentando uma criança e é direito dessa mulher ter espaços que respeitem o direito à amamentação. Então, gostaria de chamar a atenção de vossa excelência para que a gente observe o quanto que o projeto é importante ao garantir expressamente o direito dessas mulheres a amamentarem, mais em espaços públicos em geral. Mas o artigo 2º nos chamou a atenção porque cria um dispositivo que exclui as igrejas da obrigatoriedade de permitir a amamentação pública. Então, é nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente entender que, obviamente, temos um estado laico e não cabe o cerceamento de quaisquer direitos em função de interesses de quaisquer religião ou orientação religiosa que temos. Os templos religiosos também são espaços de acesso coletivo, não cabendo ao estado criar a regra que os diferencie dos demais espaços coletivos que temos na nossa cidade, no nosso estado. Então, nesse sentido, neste mesmo artigo 2º, o projeto estabelece que as igrejas poderão disponibilizar espaço para que as mulheres amamentem. Então, o que nós estamos sugerindo aqui, é claro, é o voto favorável, inclusive acompanhando a CCJ, mas o projeto recebeu uma emenda de plenário, também do Alexandre Freitas, que é supressiva a todo esse artigo 2º. Então, a minha, que estabelece que o direito de amamentar publicamente não se aplica aos templos religiosos, enfim, nos parece correta a emenda, uma vez que, sendo o Estado laico, não cabe o cerceamento de direitos em funções de interesses ou orientações religiosas. Assim sendo, deputado Atila Nunes, gostaria também de chamar a atenção do presidente da CCJ, fizemos uma emenda, não foi aprovada pela CCJ, mas o projeto restou com a redação dada pelo parecer inicial da CCJ, então é importante. Então, sugerimos, inclusive, trazer a emenda suprimindo esse artigo 2º. Nós precisamos entender que o papel das mulheres na amamentação infantil é fundamental, o leite materno é conhecido como ouro, por isso a gosto dourado, porque tem toda a atividade nutricional importante para as suas crianças. Então, nesse sentido, não cabe aqui que orientações religiosas cerceiem ou não a possibilidade dessa amamentação. Então, gostaria de chamar a atenção do autor nesses termos e agradeço aí pelo debate. Eu vou passar a palavra para o deputado Samuel e aí para o autor vai ficar por último. O Samuel quer fazer umas considerações importantes em relação ao projeto de Vossa Excelência. Belíssimo projeto. Belíssimo projeto. Senhor presidente, senhoras e senhoras deputadas, querido colega Atila Nunes, As igrejas evangélicas, eu não sei como é aqui na igreja católica ou outra religião, mas onde eu atuo... Essa outra religião, você pode falar umbanda, canoblé, que não tem problema não. Qualquer umbanda, canoblé, eu não sei como é que é, mas eu sei como é que é na igreja evangélica. Na igreja evangélica, é um privilégio, não tem nada a ver com o Estado laico, é um privilégio dar conforto à mãe para amamentar seu filho. Então, nós não temos nada a conta. Tem alguma ideia, alguma coisa contra a vida, nós estamos a favor da vida, o projeto é muito bom e se precisar de fazer um auditório para amamentar neném, a gente vai fazer, porque nós não temos nada a conta. Então, pode apagar isso do seu projeto e considerar que as igrejas também estão juntas, não tem nenhum problema. Agora, eu não sei as demais, com todo respeito, como é que elas acham disso. Eu estou dizendo aqui, de onde eu sou, que é um grande número de fiéis. Nós somos a favor de que as crianças... Não fica bem a mãe, fica amamentando lá, tem que ter um espaço, é melhor até, para mais conforto, mais dignidade, mais... Está bom? Senhor presidente... Pode botar isso aí, que não tem problema não. Pode botar isso aí, que não tem problema não. Senhor presidente... Presidente, adresse, Eliano. Tado Atila Nunes. Eu queria dizer à deputada Renata Souza, deputada Renata Souza, que o artigo 2º, eu realmente quero a atenção da senhora, se for possível, o artigo 2º foi justamente pressupondo que algumas religiões tenham senões em relação à amamentação em público. Como isso pode inserir dentro da doutrina dessa religião? Por alguma razão? Por exemplo, um bando candomblé, você pode amamentar à vontade, que ninguém está... Ele não precisa ter um lugar especial. Mas, como viu o deputado Malafaia, já disse que tendo um lugar para amamentar, não vê nenhum problema. Você viu que cuidado do 2º... Do 2º artigo... Sim, mas está lá no artigo 2º, onde algumas religiões que tenham senões em relação à amamentação na frente dos fiéis, então, que tenham um lugar. Na Umbanda e no candomblé, isso é absolutamente indiferente. Você pode amamentar durante o culto, sentadinho ali, assistindo, não há problema algum. No catolicismo, não sei. O Marcinho, que conhece mais a Igreja Católica, não sei se tem algum senão. Foi só esse o cuidado. Senhor presidente, hoje, essa casa está sendo privilegiada com a presença de representantes de 700 seguranças do metrô do Rio de Janeiro. Senhor presidente, é inacreditável o que eu vou lhe dizer. Completar agora, no dia 13 de março, 11 anos, um processo que está tramitando na Justiça do Trabalho para fazer justiça a 700 profissionais do metrô do Rio de Janeiro. E, para a vossa excelência ter uma noção, eles já ganharam, já transitou em julgado, já não tem mais nada para fazer, absolutamente nada para fazer, a não ser pagá-los, a não ser fazer justiça. Mas, as informações que estão chegando é que o metrô do Rio de Janeiro, recorrendo a firulas da Justiça, do Código Civil Brasileiro, vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, uma decisão que já foi tomada, transitou em julgado. Eles estão hoje na nossa casa, presidente. Não é pedido apenas a minha ajuda, mas pedindo a ajuda de vossa excelência, que será senador. E o senhor, eles precisam do senhor. Não, falo absolutamente sério. Nós precisamos do senhor, trazendo aqui essa casa, convidando o presidente do metrô do Rio de Janeiro, isso é fundamental. E perguntar o seguinte ao presidente do metrô, por que não se paga esses homens que já ganharam, já transitou em julgado, não tem mais nada para fazer? E talvez, por que não, senhor presidente, irmos ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho para dizer o seguinte, olha, não dá mais para segurar. O que vai esperar com uma barriga, que aí as pessoas vão morrendo e depois nem os herdeiros recebem? Porque foi assim que aconteceu com a barriga. A barriga foi assim. Nunca pagaram a previdência da barriga e agora tem só netos para receberem, se receberem algum dinheiro. Vamos acontecer isso também com os metroviários? Outra coisa para terminar, senhor presidente, o metrô do Rio de Janeiro é considerado o melhor meio de transporte público do Estado. Melhor que barca, melhor que supervia, melhor que BRT, melhor do que tudo isso. E isso se deve, basicamente, a eles que estão aqui, aos seguranças do metrô. Você entra dentro do metrô, você se sente seguro, graças a esses homens. Eles ganharam na justiça, transitou em julgado, e eu peço a vossa excelência, que infelizmente ainda não é senador, mas como presidente da LERJ, que nos ajude a resolver resolver esse impasse absurdo em que estão submetidos os metroviários. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar a vossa excelência pela defesa desses 700... não são guardas-vidas, não são seguranças, são pessoas que fazem trabalho belíssimo no metrô. Pedir ao deputado Luiz Paulo, ao deputado Atman, a excelência possa oficiá-lo, para que a comissão de fiscalização possa fazer uma audiência e convocar o presidente do metrô Rio. Não sei se vai dar tempo para a próxima semana, mas faz ofício hoje, o Luiz convoca a audiência para a próxima semana. É possível, deputado Luiz? Em relação a uma demanda judicial que já transitou, julgou, e o metrô não está pagando, o deputado Atila quer que convoque aqui o representante da concessão. Sr. Presidente. Deputado Atila, por favor. Deputado Atila Nunes. Sr. Presidente, eu acho que essa audiência pública é duplamente oportuna, em função da demanda que traz o nosso chefe das falanges superiores, chefe das falanges superiores, porque nesse mês agora deve sair o reajuste da tarifa do metrô. Por via de consequência, a gente trata de associar esse tema à demanda que trata o deputado Atila Nunes. agora faz-se necessário que ele nos encaminhe quem são os honrados convidados que ele deseja. Sr. Presidente, vou marcar terça, quarta ou quinta. Pode ser, Atila? Audiência? Terça, quarta ou quinta? Vou ver só lá na sala das reuniões qual é o dia que tem disponível. deputado da enfermeira, os pareceres ao PL 3007A já foram colhidos, está bom? Nós estamos só agora na redação do vencido. Está ok? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Primeira discussão, sujeito às disposições especiais de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 67 de 2021 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Marta Rocha que modifica o parafúnico do artigo 8º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de emendas constitucionais e veto favorável ao mérito. Lator, deputado Marcelo Dino. Retorna amanhã para o segundo dia. Sr. Presidente, eu vou ter oportunidade de discutir a matéria? Pode, sem problema. Pode ser em segunda? Está em primeiro, pode ser. Pode ser em segunda? Para ganhar tempo? É que eu queria ter oportunidade... Não, V. Exª poderá discutir agora, na primeira ou na segunda discussão? Então, eu discuto na segunda para ganhar velocidade. Então, eu vou chamar a atenção dos senhores parlamentares que a votação da emenda é nominal. Ok? Então, não havendo quem queria discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda constitucional número 67 de 21. Vamos ao painel. Atenção, assessoria. Posso encaminhar a votação? Por favor. Pelo mesmo partido, o deputado Chico. Sr. Presidente, a proposta é única, exclusivamente, de alterar o parágrafo único do artigo 8º da Constituição do Estado. O que é que diz o parágrafo único? É dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer, as atividades econômicas, a acessibilidade. E aí eu introduzo. E a conectividade para garantir a cidadania, Sr. Presidente. Então, eu estou como dever do Estado incluir a conectividade para que as comunidades periféricas, as comunidades mais carentes, possam ter acesso a essa conectividade garantida para elas o sinal, a qualidade do sinal. Porque, senão, não há cidadania para avançar fora do mundo conectado. Está encaminhado, Sr. Presidente. Para encaminhar pela bancada do pessoal, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o projeto de emenda constitucional 67 de 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo e de Marta Rocha, traz um elemento central para o debate de cidadania, de direitos humanos, mas, em especial, um debate que pouco fazemos no cotidiano, que é a relação do acesso à conectividade, do acesso à comunicação, do acesso à banda larga. A gente costuma dizer, Sr. Presidente, e eu venho da área da comunicação, que todo mundo hoje tem acesso à internet. Isso é uma grande mentira, Sr. Presidente. Não há democracia digital. Se você chega nas favelas e periferias, o abismo comunicacional em banda larga é escandaloso. Nós vivemos agora recentemente, Sr. Presidente, a necessidade das nossas crianças, adolescentes, terem acesso à internet para poder estudar de casa. E foi completamente um absurdo. Estamos em outro abismo educacional e pedagógico porque as nossas crianças, adolescentes, não têm conectividade, não têm acesso à internet, não têm acesso à banda larga, não têm acesso àquilo que a gente chama a rede de comunicadores e sistemas de comunicação. Então, nesse sentido, é mais que fundamental o projeto apresentado pelos deputados Luiz Paulo e deputada Marta Rocha. É importante dizer que o acesso integral à comunicação e à conectividade precisa estar constituído e balizado na nossa Constituição e é essencial, Sr. Presidente, para uma democracia digital, a possibilidade dessa conectividade também ser uma preocupação em termos de políticas de Estado, em termos de políticas públicas de acesso à dignidade. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, encaminhar o voto favorável pela bancada do PSOL. Obrigada. Para encaminhar, presidente? Não é pelo PT, né? Se Vossa Excelência, permitir pelos dois. Pelo PT e pelo PSB, deputado Valdeck Carneiro. Presidente, eu queria encaminhar favoravelmente a esta proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Marta Rocha, que busca inscrever na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, como uma das obrigações do Estado para com o cidadão, para com a cidadã fluminense, a garantia da conectividade. Eu quero falar de um exemplo que ilustra a importância desta emenda constitucional. Nos anos de 2020 e 2021, a escola brasileira enfrentou a maior crise de todos os tempos. Nunca uma crise pegou tão pesado, usando aí o jargão popular, em relação ao funcionamento cotidiano das escolas que tiveram que ficar paralisadas em função da pandemia do novo coronavírus. E só agora, em 2022, e mesmo assim, Renata, com algumas ressalvas, com várias ressalvas, as escolas voltam a funcionar no dia a dia. Ora, como parte desse processo que a gente percebeu foi o aprofundamento das desigualdades educacionais, porque a grande parte dos alunos que frequentam as escolas públicas brasileiras de nível médio, que são as escolas estaduais, Vossa Excelência, inclusive, dialogou comigo sobre um programa que ia fazer a respeito da situação do ensino médio no Rio de Janeiro e conhece os números e conhece o tema. Grande parte dos alunos, Marta, ficaram objetivamente excluídos do acesso aos portais digitais, do acesso às listas de conteúdos, do acesso, enfim, ao mundo digital, onde a atividade educacional tentou continuar com algumas improvisações, com problemas, enfim, mas faltava conectividade. Faltavam outras coisas também, faltava hardware, faltava o local tranquilo para estudar, para ter acesso à internet, morando em lugares insalubres, que o Estado não garante moradia decente para todo mundo, mas a conectividade hoje é um instrumento fundamental da cidadania, não é mais só para se divertir ou para se entreter, não, é para ter acesso à informação, é para mandar um currículo, para fazer uma entrevista virtual de emprego, para participar de um processo seletivo, hoje a conectividade faz parte do dia a dia do cidadão, mas não de todo mundo, de uma parte da cidadania só, então, garantir que na Constituição do Estado isso esteja inscrito como compromisso como obrigação do Estado e parece dialogar com a modernidade e parece dialogar com as novas formas de expressão da cidadania que já estão em curso, que a exclusão digital é mais uma forma de exclusão, é a exclusão daqueles que não tem emprego, que não tem casa, que não tem trabalho e que não tem acesso a esse mundo virtual repleto de possibilidades que é o mundo digital, portanto, parabéns ao deputado Luiz Paulo, parabéns à deputada Marta Rocha e encaminha aqui o voto favorável a essa proposta de emenda constitucional. Deputada Marta Rocha para encaminhar pelo PDT e a autora. Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos meus companheiros de parlamento pelas palavras generosas que foram ditas aqui a respeito do nosso projeto. Quero dizer, deputado Luiz Paulo, que é uma alegria e um privilégio caminhar ao seu lado. Quem convive comigo sabe que eu sempre falo, me refiro ao deputado Luiz Paulo como meu líder, porque sei da importância do trabalho do deputado Luiz Paulo ao longo do seu tempo nesse parlamento. E, deputado Valdeck, esse foi um projeto que foi concebido pelo deputado Luiz Paulo e por mim exatamente no momento em que nós estávamos os dois participando de um debate sobre educação. E ali estava, trazendo a sua contribuição, deputado Malafaia, o nosso companheiro deputado Renan Ferreguinha, que em breve voltará a essa casa. E podemos perceber o grau de dificuldade que existe para os alunos da rede pública quando a gente pensar na democracia da informática. e esse tema ficou muito caro para mim que sou do PDT, um partido que desde o seu primeiro momento de existência tem um compromisso firme com a educação pública de qualidade, porque acompanhei os impactos da pandemia da COVID-19 como presidente da Comissão de Saúde, esses impactos na educação. fui autora original do projeto de lei que deu a prioridade à vacinação aos professores, porque sei do impacto que representa na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes o afastamento da escola. E isso foi profundamente percebido por todos aqueles que tiveram um olhar mais atento na questão da pandemia da COVID-19. Esse é mais um passo, é um passo de garantir na Constituição que a conectividade seja um direito. Esse é mais um passo para garantir uma igualdade de oportunidades para todos os nossos adolescentes, para todas as nossas crianças e jovens exatamente para perceber que a acessibilidade e a conectividade é uma forma de garantir a cidadania. por isso, já mais uma vez agradecendo as palavras ditas pelos nossos companheiros do Parlamento, eu quero encaminhar pelo PDT o voto sim à emenda constitucional 67 de 2021. Senhor presidente, quero encaminhar pelo PL. Pelo? PL. PL, deputado Samuel. Eu era do DEM, já estou sacramentado lá. então, o nosso partido tem o orgulho e a satisfação de apoiar esse projeto de autoria dos deputados Luiz Paulo e Marta Rocha, projeto de emenda constitucional 6721, achando e tendo certeza que a conectividade é algo muito importante, essa ligação através da internet é importante porque permite aquelas classes mais pobres que têm acesso à internet, as crianças para poderem se desenvolverem na escola. E tem o seguinte, isso não é bicho de sete cabeças nenhum, porque o Piraí foi a primeira cidade do Brasil a ser totalmente conectada quando era lá o prefeito, o ex-governador Pesão. Então, parabéns aos deputados Luiz Paulo e deputada Marta Rocha pelo projeto. O PL vota favorável. A presidência irá proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Atila Nunes. Assim é, se lhe parece. Deputado Brasão. Deputada Célia Jordão. Deputado Charles Batista. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Delegado Carlos Augusto. O presidente vai votar. Deputado Dionísio Lins. Aniversário antes do dia. Estou tentando falar e não estou conseguindo com o imperador de Madureira. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Pobel. Deputado Afranciane Mota. Deputado Afranciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jorge Felipe. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaca, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Valdo Seaza, deputado Valdo Seaza, deputada Zaydan, deputada Zaydan, a presidência irá proceder à segunda chamada. Alexandre Freitas, Alexandre Freitas, Anderson Alexandre, Anderson Alexandre, Atila Nunes, presente, vai votar. Atila Nunes tem que votar. Deputada Célia Jordão, Célia Jordão, Charles Batista, Charles Batista, Coronel Jairo, Coronel Jairo, Coronel Salema, Coronel Salema. Coronel Salema vota sim, presidente. Coronel, tem que votar uma emenda condicional. Deputado Jairdan, voto sim, Coronel Salema votando sim. Tá bom, meu irmão, aqui não tem nada não, né? Deputado Eleomar Coelho, deputado Eleomar Coelho, deputado Fábio Silva, Fábio Silva, Franciane Mota, Franciane Mota, Gustavo Schmidt, Gustavo Schmidt, Jorge Felipe Neto, Jorge Felipe Neto, Marcos Miller, Marcos Miller, Renato Zaca, Renato Zaca, Rosane Félix, Rosane Félix, Valdo Seaza, Valdo Seaza. A presidência irá proclamar a votação. Votaram 49 senhores parlamentares, 47 sims, 2 nãos. Foi aprovada a emenda condicional número 67 em primeira, retorna em segunda. Anuncio em primeira discussão, primeiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 10, 14 de 22, de autoridade deputada Célia Jordão, que acresce a linha D ao parágrafo 12º do artigo 26, resolução 810 de 12 de dezembro de 97. Volta em segundo dia para recebimento de emendas. Discussão única, projeto de resolução 866 de 2021, de autoridade deputada Atila Anundi, concede medalha tirada desde respectivo diploma ou salientismo, senhor Heleno Rotário, radioalista da Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Presidência da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como está aprovado, vai à promulgação. Com voto pela abstenção da Adriana Baltazar. Pode ir à resolução nº 912 de 2021, de autoridade deputada Renata Souza, que concede o diploma Abdias do Nascimento ao ator Ailton Graça, para a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção da deputada Adriana Baltazar. Declaração de voto, senhor presidente. Ao final. Projeto de resolução nº 998 de 22, de autoridade deputada André Siciliano, que concede medalha tiradente e respectivo diploma à deputada federal Benedita da Silva, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Só para declarar o voto contrário no projeto, para mim, por favor. Ok. Projeto de resolução 1051 de 22, de autoridade deputada Mônica Francisco, que concede medalha, perdão, concede prêmio Marielle Franco à Nancy Rosa, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. O voto contrário vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Voto contrário, presidente, no projeto, por favor. 998, abstenção do novo e 1051, abstenção do novo. Presidente, eu queria declarar voto ao final do projeto relativo à deputada Benedita da Silva. Ok. Presidente, só para declarar o voto contrário no 1051, por favor. Está declarado. Projeto de resolução 1052, de 22, da autora e deputada Mônica Francisco, concede prêmio Marielle Franco à Regina Schelle, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado relator Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 1053, de 22, da autora e deputada Mônica Francisco, concede prêmio Marielle Franco à Ivani Mendes dos Santos, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Voto contrário, presidente, deputado Anderson Moraes. Projeto de resolução 1054, de 22, da autora e deputada Mônica Francisco, concede o prêmio Marielle Franco à dona Iracy, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Voto contrário também, deputado Anderson Moraes, no 1054, 1053 e 1052. Atenção, assessoria 998-1051, 1052, 1053 e 1054. Votos contrários do deputado Anderson Moraes. Indicação legislativa 490, de 21, de autora e deputado Brazão, que indica à mesa diretora nos termos regimentais que seja oficiado ao sanitismo do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para quem envia a esta casa mensagem de acordo com a seguinte anteprojeto de lei que institui o Hospital Público Veterinário e Unidade de Saúde para Atendimento de Animais, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, no município de Nova Iguaçu. Parecida com a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator, deputado Rosenberg, Reis. Em discussão. Está vendo o que quer discutir? Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47. O regimento interno e tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei 5146, de 21, de autoria do deputado Rosenberg, Reis, que reconhece o eixo viário denominado Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, BR-493, como relevante interesse econômico do estado do Rio de Janeiro. Parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendais de transporte, favorável, de economia, indústria e comércio, favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável, relatores e deputados, Márcio Pacheco, Eleomar Coelho, Valdeque Carneiro, Carlos Macedo e Márcio Canelo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, de economia e indústria e comércio, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Parecimento de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, estado do Márcio, projeto 5146, sobre as emendas de plenário. Morim, estado do Rodrigo Amorim, por favor. Rodrigo. Senhor presidente, favorável a emenda 9, favorável com sub-emendas emendas 6 e 7, prejudicadas as emendas 1 pela emenda 4 da CCJ, emenda 2 pela emenda 3 da CCJ, emenda 3 pela emenda 1 da CCJ, emendas 4 e 5 pela emenda 2 da CCJ, emenda 8 pela emenda 7 da CCJ. Pela Comissão de Transporte, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, esse projeto foi objeto de uma audiência pública que eu presidi na Comissão da Região Metropolitana. Está em primeira discussão ainda, mas que outras emendas poderão ser apresentadas no momento do parecer, favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável com a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação, parecida com a Comissão de Emendas Condicionais. Perdão, emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável com emendas. Senhores que aprovam a lei, estão aprovados. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição de Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 52, 41, de 21, de autoridade do deputado Helio Omar Coelho, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, e consolida a legislação relativa às datas de comemorativa do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual da prevenção às queimaduras. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Saúde, Defesa Civil, de Educação e Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela juridicidade. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Vai ter declaração de voto. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Senhor Presidente, é o Projeto 5241? Sim, senhor Flávio. É favorável com emenda, senhor Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retornem em segunda. Para declaração de voto, mensagem do Executivo da Polícia Civil. Deputada Marta. Pediria só aos parlamentares que queiram fazer declaração, que pudessem estar no microfone de à parte. Presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento aqui, e quero fazê-lo porque ela está de licença para tratar de um assunto de natureza pessoal, a deputada Lana Passos. É bom que se diga que a deputada Lana Passos ofereceu uma emenda, que no seu intuito era para majorar o valor dos índices estabelecidos, e após uma conversa nossa, quero fazer também um agradecimento ao chefe de gabinete, Marcelo, indispensável nisso, imediatamente a deputada Lana Passos retirou as suas emendas para cumprir o acordo que havia sido firmado após a procura por parte dos gabinetes dos servidores policiais de não haver nenhum tipo de emenda para garantir a aprovação imediata desse projeto. Eu quero agradecer a todos os policiais civis que compareceram aos nossos gabinetes, que chegaram até nós através dos inúmeros mensagens de zap, das redes sociais, dos telefones, e dizer para os policiais civis que quem manda no nosso mandato são os policiais civis, e que nós não oferecemos nenhuma emenda porque aceitamos a manifestação individual e das associativas das organizações de classe da polícia civil. Por que eu falo isso? Porque não se pode esquecer o que aconteceu aqui na Previdência, e é preciso que os policiais civis saibam que a mensagem da Previdência que chegou aqui foi para a cassação de direitos. É preciso que os policiais civis saibam que as garantias que foram estabelecidas aqui, entre elas a garantia exatamente do triênio, foi a partir de uma movimentação nessa casa, e aí, presidente André Siciliano, eu quero reconhecer aqui a sua importância na administração dos interesses dos policiais civis. Esse projeto da Previdência veio muito ruim para a polícia civil, veio caçando direitos, e é um equívoco os vídeos que circulam dizendo que é a melhor Previdência do Brasil, porque não o é. E porque quando chegou aqui, também houve, por parte do Poder Executivo, a tentativa da cassação de direitos. E eu quero dizer, presidente, que eu votei favorável, fiquei em silêncio, aceitando a orientação dos policiais civis, mas esse não é o melhor projeto para a polícia civil. A polícia militar recebeu 28%, e a polícia civil está recebendo entre 15% e 18%. A polícia civil tem, ao todo, 16 mil servidores, entre ativos e inativos. A polícia militar e o corpo de bombeiros têm, ao todo, 66 mil. Então, poderia ser dado à polícia civil o mesmo teto do aumento que foi concedido para a polícia militar. Nós ainda temos um débito com a polícia militar, perdão, com a polícia civil, que é a questão do auxílio alimentação e do auxílio transporte. Mas eu vou seguir aqui, conduzindo o meu mandato na defesa dos policiais e da polícia civil, e hoje votei sim, não apresentei a emenda, não porque aceito orientação de Poder Executivo, e sim porque aceitei a orientação e o pedido dos policiais civis. Muito obrigada. Deputado Luiz. Senhor presidente, pergunto à vossa excelência, se... Eu... Pergunto à vossa excelência, senhor presidente, se posso declarar o voto, não somente em relação... Com excelência, tem todo o direito de declarar. Também logo os dois votos. Por favor. Primeiro, ao PL 5610, de 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da polícia civil do estado do Rio de Janeiro. O projeto chegou à casa no meio da semana passada, foi colocado como primeiro projeto em pauta nessa terça-feira, e os sindicatos foram aos gabinetes dos deputados solicitar que não emendássemos o projeto. E assim procedemos, apesar da tentação de emendar ser grande, porque poderíamos aumentar o percentual das gratificações. Mas é sempre preferível o possível daquilo que poderia vir a ser vetado. Então, votamos favorável, somos sempre a favor do funcionário público qualificado e justamente remunerado. Então, essa é a primeira declaração de voto. E a segunda, senhor presidente, que é um projeto de vossa autoria, que pretende dar a medalha a Tiradentes à deputada federal Benedita da Silva. Acho o seu projeto, senhor presidente, justíssimo. A Benedita, deputada Benedita da Silva, foi somente funcionária do DETRAN, vereadora, deputada federal, vice-governadora, governadora, senadora da República, e algumas vezes, com sucesso, candidata à prefeita da cidade do Rio de Janeiro, sendo sempre muito bem votada, inclusive no último pleito municipal. Até estranhei, senhor presidente, que ela não tivesse ainda a medalha Tiradentes. Então, eu queria parabenizar vossa excelência pela lembrança e dizer que é uma das medalhas Tiradentes de maior mérito que esta casa está dando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Luiz Paulo. Deputada Renata. Senhor presidente, também solicito a mesma estratégia de declaração de voto em dois diferentes PLs. O primeiro, senhor presidente, é com relação ao projeto de lei 5.610 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 11 da lei 3.586 de 21 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer, senhor presidente, que a justificativa desse projeto traz um olhar para a permanência que reveste o presente iniciativa que está alicerçada na necessidade de atualização de valores de gratificação de habilitação profissional, o GHP, devido aos policiais do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de estimular a qualificação do percentual de gratificação de habilitação profissional já assegurada aos militares estaduais através da Lei 9.537 de 29 de dezembro de 2021, cuja vigência se iniciou em 1º de janeiro em 2022. Então, nesse sentido, cabe ressaltar que se tratam de gratificações da mesma natureza, mesmo fato gerador e redação idêntica aos diplomas legais vigentes relacionados a categorias dos servidores. sendo assim, senhor presidente, nós da bancada do PSOL reconhecemos que a alteração que está proposta se mostra importante como medida de justiça e manutenção da isonomia de tratamento dispensado aos servidores da segurança pública, garantindo assim a efetiva atuação integrada das forças policiais que asseguram assim o sucesso das suas ações. Senhor presidente, não é novidade para ninguém nesta casa, para ninguém no Estado do Rio de Janeiro, que somos, na bancada do PSOL, muito críticos a toda uma situação que deixa vulnerável tanto policiais quanto a população do Rio de Janeiro. Então, reconhecer a possibilidade de fortalecimento e isonomia no que tange às perdas salariais dos policiais civis é fundamental. A gente está falando, senhor presidente, de situações completamente absurdas. E, claro, quando a gente compara a polícia militar, que tem uma hierarquia, que acaba deixando de levar em consideração, por exemplo, cabos e praças, a gente está falando do quanto que agrega na polícia civil, mas, obviamente, todo o tema trazido aqui pela deputada Marta Rocha também é pertinente. Então, complementar as perdas salariais e melhorar a remuneração da polícia civil é fundamental, mas a gente precisa apontar para o governo do Estado que precisa investir em inteligência, em informação e em estratégia dentro da polícia civil. Afinal de contas, o que temos é um completo desinvestimento daquilo que seria a inteligência dessa polícia. A gente quer que a polícia viva e quer que a polícia preste um serviço que não coloque em situação de vulnerabilidade a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a polícia civil é central porque tem a obrigatoriedade de fazer um serviço de investigação e inteligência. Então, nesse sentido, declarar o nosso voto da bancada do PSOL favorável porque reconhece as perdas salariais dos policiais civis. Outro projeto de lei, senhor presidente, muito rapidamente, que eu gostaria de declarar o meu voto favorável foi exatamente a medalha à comenda desta casa ao ator Ailton Graça, uma figura importantíssima no cinema e no teatro negro do Estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, mas que é referência, senhor presidente, naquilo que Abdias Nascimento trazia como teatro experimental do negro no Brasil, que é o quilombismo como a possibilidade de reconhecimento da nossa ancestralidade africana em tudo o que fazemos, seja na cultura, seja nas artes, seja na política. Então, senhor presidente, homenagear Ailton Graça com a comenda Abdias Nascimento, não só fazer justiça ao próprio Abdias Nascimento com o teatro experimental do negro no Brasil, mas também reconhecer esse ator que tem uma veia cômica, humorista, que também trabalha aí com a centralidade na ancestralidade africana. Então, senhor presidente, agradecer aos votos favoráveis e, finalmente, não menos importante, também parabenizar a vossa excelência por homenagear a Benedita da Silva. Benedita da Silva, em 1982, estava sendo vereadora da cidade do Rio de Janeiro e eu estava nascendo, ou seja, eu vou fazer 40 anos e tenho Benedita da Silva como referência de mulher preta, dentro dos parlamentos, dentro dos espaços de poder que negam a possibilidade historicamente de mulheres, mulheres pretas vindas da favela como Benedita, como eu e tantas outras mulheres de ser reconhecida nesse espaço. Então, Benedita, sem dúvida nenhuma, é um motivo de orgulho, é um motivo importante dessa casa reconhecer a sua importância política das mulheres, das mulheres pretas e faveladas dentro do parlamento. Parabéns, senhor presidente. Deputado da Tia, em seguida, deputado da enfermeira e depois deputado Márcio Gualberto, que vai fazer uma questão de ordem e uma declaração de voto. Senhor presidente, obrigada, deputado Márcio Gualberto, eu, presidente, pelo cavaleirismo, sempre presente nas figuras de vossas excelências. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu vim aqui primeiramente agradecer aos nossos pares pela aprovação da lei 4801-A de 2021, de minha autoria, que inclui, na verdade, altera a lei 7.329, de 8 de julho de 2016, e inclui, na categoria de pessoa com deficiência, as pessoas com linfodema. Esse é um anseio, senhor presidente, de longas datas da nossa sociedade. Eu posso dizer que é um anseio muito grande, principalmente de mulheres, mas também homens são acometidos. Essa doença conhecida como elefantíase e as pessoas que contraem, deputado Márcio Gualberto, essa doença, elas perdem a mobilidade, do membro, seja da mão, das mãos, dos braços ou dos membros inferiores. E elas ficam sem condições alguma de trabalhar. É uma doença incurável, ela não tem cura e as pessoas se tornam totalmente incapazes de exercer as suas funções, de poder sair e trabalhar. Por isso, a necessidade de incluí-las na categoria de pessoas com deficiência. A lei hoje foi aprovada em segunda discussão, gostaria que tivesse sido de outra maneira, não apenas alterando a lei, entrando ali como um artigo, gostaria muito que fosse a lei conforme foi proposta inicialmente, mas foi incluída na alteração dessa lei 7.329. 8.329. Mas, no entanto, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de trazer um fato que é a questão de nessas leis sempre vim, cabe ao poder executivo a adoção de medidas junto aos órgãos competentes para a regulamentação da presente lei. Ora, sempre vêm esses termos, cabe ao poder executivo junto aos seus órgãos, então, eu queria aqui aproveitar hoje que foi aprovada esta lei pelos meus pares, em segunda discussão, agradecer a todos porque foi de forma unânime por entender a necessidade de incluir essas pessoas com linfodema na categoria de pessoas com deficiência, mas pedia ao governo e pedia ao líder do governo, ajuda ao nosso líder do governo, Márcio Pacheco, que realmente haja regulamentação não só desta lei, deputado Márcio, mas de todas as outras que estão no aguardo de uma regulamentação que nunca é regulamentada. Então, assim, como se trata de algo essencial e urgente para a população que sofre dessa doença, que é cometida por essa doença, eu peço ao Poder Executivo que regulamente, porque eu vou acompanhar para e passo, eu vou cobrar aos órgãos competentes, Secretaria de Saúde, eu vou cobrar a quem quer, quem é de direito a regulamentação dessa lei. A partir de hoje, quando ela for sancionada, eu cobrarei dia e outurnamente nesse plenário a regulamentação desta e de outras leis, porque não é possível o Legislativo trabalhar aqui atendendo aos anseios da população, essa foi uma demanda enviada pelo Crefito e pela Abra Linfa, que lida diretamente com essas pessoas, que lida diretamente com essas famílias. Então, a gente não pode deixá-las esperando a cargo de regulamentação que nunca sai. Esta irá sair e se depender para essa sair que outras leis sejam regulamentadas, ela será, porque eu cobrarei dia e outurnamente aqui, até mesmo por ser base do... possa realmente de fato receber os benefícios da pessoa com deficiência. E é urgente, porque elas estão em casa sem poder trabalhar, dependendo de favores dos outros. E eu não posso ficar assistindo isso de camarote e deixar passar. Então, agradecer aos nossos pares e dizer que é um avanço, não da forma que eu gostaria e ficarei aqui de plantão, como a talaia, cobrando a regulamentação desta lei até o dia que ela aconteça. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada, enfermeira Rejane, seguido deputado Márcio Alberto. Deputada, enfermeira Rejane, seguido deputado Márcio Alberto. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os deputados. Eu queria iniciar também parabenizando o presidente pela medalha à deputada Benedita da Silva, que foi uma companheira no processo eleitoral de 2020 na Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito me orgulha também apresentar essa medalha, presidente. Benedita é uma pessoa excepcional. Mas eu pedi a declaração de voto na mensagem do governo 5610 que trata sobre a gratificação profissional de formação, aperfeiçoamento e especialização dos servidores policiais civis. Nós também fomos procurados e nos comprometemos a não botar emenda no sentido de não prejudicar os servidores. O meu mandato se pauta para sempre defender da melhor forma possível os servidores e os trabalhadores. Então, eu entendo que é importante esse avanço para os servidores e para toda a classe trabalhadora. Mas, presidente, eu não poderia deixar aqui de manifestar em relação aos outros servidores também. Os servidores da saúde em especial, eles foram contemplados com plano de cargos, carreiras e salários que foi feito de forma escalonada. E esses servidores ainda estão com muito problema. Por isso que eu queria aproveitar a oportunidade de matricular aqui para o governador a importância de tratar os servidores da educação, os servidores da saúde também de forma a contemplar a esses servidores, por exemplo, que os servidores da saúde continuam sem o adicional noturno. Sem o adicional noturno, eles não conseguem ter um direito constitucional. Os servidores da saúde, presidente, eles estão sem o auxílio transporte. Então, é necessário que o governador olhe também por esses trabalhadores. Saúde é o único servidor que não recebe auxílio transporte. E o reajuste do auxílio alimentação. Desde 2008, os profissionais da área da saúde não têm reajuste no auxílio alimentação. Um valor irrisório, não têm nem condição de se alimentar. Então, eu queria parabenizar os trabalhadores da área da segurança, mas chamar atenção para esses trabalhadores da área da saúde. E também, presidente, para terminar, colocar que há quatro anos, praticamente, esse é o último ano do mandato desse governo que foi eleito com o governador Witzel e agora com o governador Cláudio Castro. E há quatro anos, praticamente, os trabalhadores, de uma maneira geral, não recebem reajuste. O governador não envia para casa a mensagem de reajuste do piso salarial. É fundamental que o governador tenha também essa sensibilidade que envolve os servidores da área privada que precisam ter os seus salários reajustados. Então, nós fazemos aqui um apelo ao governador para encaminhar a mensagem que diz respeito ao aumento salarial dos trabalhadores da área privada. Muito obrigado, presidente, e parabéns pela medalha, novamente, pela medalha à Benedita da Silva. Obrigado, enfermeira, com a palavra, para o deputado Márcio Gualberto. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui em minhas mãos, presidente e demais deputados, estão dois volumes que trazem e que relatam a agressão sofrida por diversos agentes do Degaze e também as mortes, os assassinatos desses mesmos agentes e que foram praticadas por aquilo que alguns chamam menores infratores. E, infelizmente, esses dois volumes já estão desatualizados. Nós aprovamos aqui um projeto de lei, se eu não me engano, do deputado estadual Marcos Miller, concedendo porte de arma para os agentes do Degaze. A alerje que lida com a realidade, que lida com o dia a dia da área de segurança pública, sensível a esta situação, aprovou o projeto de lei do deputado estadual Marcos Miller, concedendo porte de arma para os agentes do Degaze, e que depois foi sancionada pelo governador e virou a lei 8.400 de 2019. E assim foi feito. Os agentes do Degaze ganharam porte de arma e passaram a andar armados, porque, como todos sabem, o tráfico de drogas tem recrutado cada vez mais menores por saber que, infelizmente, eles atingem um nível de violência muito grande, as penas para eles são muito brandas e, rapidamente, eles voltam a cometer os crimes. Pois bem, a Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB ingressa no Tribunal de Justiça dizendo que a lei que nós aprovamos aqui na LERJ era inconstitucional e o Tribunal de Justiça, então, acata o pedido da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB e retira o porte de armas e as armas dos agentes do DGAS. E é preciso dizer também que a Procuradoria da LERJ acertadamente já recorreu, mas, nas suas alegações, e eu chamo a atenção dos deputados nesse momento, nas suas justificativas, presidente, A Comissão de Direitos Humanos da OAB diz o seguinte, deputada Lucinha, assim sendo, uma vez que a função do agente sócio-educador é de tutoria e não de punição, não se vislumbra a necessidade do porte de armas, mesmo que fora das unidades de cumprimento de medidas sócio-educativas. Isso porque a despeito da relevância da referida profissão, atenção agora, olha o que a comissão diz, a despeito da relevância da referida profissão, não há periculosidade ou risco específicos no cumprimento de suas atribuições que justifiquem o porte de armas de fogo. É inacreditável o que nós acabamos de ouvir. A Comissão de Direitos Humanos da OAB diz que o agente do Degaze não tem necessidade de andar armado, mas não para por aí, não para por aí, senhores. Eles ainda dizem mais, eles ainda dizem ao final desse documento, além disso, apresenta grave e evidente risco aos adolescentes internos e a todos os servidores que atuam nas unidades socioeducativas, eis que em momentos de conflito as armas de fogo podem ser vistas como opção prioritária para a solução dos mesmos. No entanto, a lei que nós aprovamos aqui impedia que o agente do Degaze portasse arma dentro das unidades das duas uma, ou quem elaborou essa peça lá na Comissão de Direitos Humanos da OAB não leu a lei que foi aprovada aqui na LERJ, ou eles faltaram com a verdade, deputado Valdeck, ou eles não leram e isso é grave, ou eles faltaram com a verdade e isso é igualmente grave. Pois bem, concluindo, quando foi ontem às quatro e meia da tarde na Ilha do Governador o agente do Degaze Tiago Costa foi brutalmente e covardemente assassinado, adivinhem por quem? Por um ex-interno dessas unidades sócio-educativas. Dois agentes do Degaze foram rendidos dentro da loja levados para fora e o agente Tiago Costa tomou alguns tiros na cabeça. Ele deixa dois filhos e uma esposa. A Comissão de Direitos Humanos da OAB tem que procurar a família e dizer para eles que tirou a arma do agente que poderia estar vivo porque entendeu que ele não precisava estar armado e se ele estivesse armado ele poderia estar vivo nesse exato momento. Parabéns a quem embarcou nisso mas daqui a pouco ou amanhã o enterro estará acontecendo. Eu espero encontrar no enterro algum membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB porque esse argumento além de fraco e débil ele não se justifica em contato com a realidade e o que aconteceu com a gente Tiago está aí para provar o que eu estou dizendo respeito a OAB enquanto instituição mas infelizmente a Comissão de Direitos Humanos errou errou ainda que eu respeite também o direito que eles têm e defenda o direito que eles têm de questionar o que bem entenderem mas ao ingressarem e pedirem que o porte de armas que nós aprovamos na Alerje fosse tirado desse agente colaborado de alguma maneira para a tragédia que aconteceu muito obrigado senhor presidente que Deus nos abençoe amém deputado Valdez Carneiro deputado André Siliano eu queria fazer aqui em bloco três declarações de voto muito rapidamente a primeira é em relação a mensagem apresentada encaminhada pelo governador sobre a reestruturação do quadro permanente da polícia civil fazendo melhorias remuneratórias a essa categoria do serviço público estadual ninguém aqui desconhece as críticas que faço a política de segurança do estado que não se confunde com o reconhecimento da necessidade de qualificar as condições de trabalho de formação desses servidores públicos policiais civis e ao mesmo tempo lembrar André que há outras demandas de outras categorias do serviço público notadamente da educação e da saúde que também aguardam por serem atendidas no caso da educação eu lembro leis inclusive votadas aqui na casa como por exemplo a migração dos professores 16 para 30 horas assim como a lei que garante que os profissionais de educação que estão investidos de função de gestão nas suas escolas tenham reconhecimento da carga horária de 40 horas enquanto estiverem dirigindo a escola enquanto estiverem fazendo parte das equipes de gestão das escolas de qualquer maneira quero ressaltar a importância dessa mensagem uma coisa é criticar e discordar de vários aspectos da política de segurança pública outra coisa é enaltecer a necessidade de valorizar qualificar e dignificar as condições de trabalho dos policiais civis e das policiais civis do estado do Rio de Janeiro queria também declarar meu voto favorável ao projeto apresentado pela deputada Mônica Francisco que concede o prêmio Marielle Franco a Regina Tchelli eu conheço a Regina que conduz o projeto Favela Orgânica ali no Morro da Babilônia na zona sul do Rio de Janeiro fazendo um projeto importante sobre segurança alimentar sobre aproveitamento de alimentos sobre promoção à saúde ensinando a plantar alimentos saudáveis ensinando a a propagar hortas comunitárias e populares na comunidade da Babilônia e do Chapéu Mangueira então quero mandar aqui um beijo para a Regina Tchelli e enaltecer a proposta da Mônica Francisco e por último a sua proposta quero cumprimentar a vossa excelência uma homenagem muito justa que o parlamento fluminense faz uma das grandes damas da política do Rio de Janeiro Benedita da Silva na primeira vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro senadora da república ministra governadora enfim Benedita qualquer que seja sabe Rodrigo quaisquer que sejam as divergências ideológicas que se possa ter em relação à atuação política da Benedita Bené é um ícone é uma referência da luta do movimento comunitário da luta do movimento negro da luta das mulheres então eu tenho muita satisfação de ter cantado várias vezes parafraseando a canção de Gonzaguinha sabe André parafraseando o Gonzaguinha naquela canção clássica em que ele diz que fica com a beleza da pureza da resposta das crianças é bonita é bonita é bonita a gente muitas vezes cantou na rua Benedita 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 portanto parabéns a você pela homenagem Bené uma grande dama da vida pública do Rio de Janeiro queria André destacar aqui a Renata vai desenvolver a pauta mas estão presentes aqui hoje mães de alunos e alunas da FAETEC do ISERG eu quero saudar a presença dessas mulheres que respondem por crianças que estão estudando na rede pública estadual rede FAETEC com uma pauta importantíssima de reivindicações a FAETEC vive um momento difícil difícil de sucateamento de dificuldades de dar respostas aos estudantes às famílias enfim aos profissionais da educação eu quero saudar a presença das mães de alunos e alunas da rede FAETEC notamente do ISERG do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro Renato deputado pela ordem senhor presidente deputado para declarar voto presidente Flávio Serafini deputado Rodrigo Amorim o nosso amigo Valdeck falou um verso ali do Gonzaguinha que ele diz viver não ter a vergonha de ser feliz cantar cantar e cantar a beleza a beleza de ser um eterno aprendiz sempre aprendiz presidente é isso aí é nosso sobrinho entre presidente eu queria em primeiro lugar parabenizar o parlamento fluminense por mais um gesto de valorização da nossa polícia civil dos policiais civis no estado do Rio de Janeiro tão fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado uma polícia fortalecida sobretudo a polícia judiciária a polícia de inteligência a elucidação de crimes depende de uma polícia civil cada vez mais forte eu tenho dedicado meu mandato ao fortalecimento das forças de segurança amanhã será uma data fundamental para a pauta do concurso público e também a questão específica da polícia civil uma lei de autoria da deputada Marta Rocha que visa resolver uma questão emblemática nesse concurso que está acontecendo nesse momento fazendo uma ampliação permitindo uma ampliação de cargos para todas as carreiras da polícia civil o diálogo com a deputada Marta Rocha nesse sentido uma lei de autoria da deputada Marta Rocha fundamental o apoio aqui da casa maciço da casa para que a gente possa aprovar assim como uma lei de minha autoria que visa acabar de uma vez por todas com as cláusulas de barreiras em concurso público então um dia emblemático com o parlamento fluminense falando em Degase presidente lamentar a morte do servidor do Degase uma morte bárbara trágica que de fato se ele estivesse portando uma arma de fogo poderia ter sido evitada eu fui a exemplo do deputado Gualberto defensor dessa pauta aqui infelizmente derrubado por aqueles defensores seletivos de direitos humanos mas uma pauta fundamental que armas nas mãos de cidadãos de bem principalmente na mão de agentes de segurança salvam vidas além disso presidente para concluir eu ontem tive a oportunidade de participar assistir com a condução a presidência da deputada Lucinha a CPI da supervia e nessa oportunidade eu pude constatar a fragilidade da G-Transp ao meu ver absolutamente incompetente e que se silencia diante de tantos problemas graves no transporte público no Rio de Janeiro então o simples fato de não haver nenhum conselheiro da G-Transp na audiência pública presidida pela deputada Lucinha já demonstra um desrespeito com o parlamento fluminense e sobretudo com o cidadão usuário de transporte público então lamentar aqui profundamente a conduta a postura da G-Transp e a incompetência que lhe é peculiar parabenizar a deputada Lucinha pela condução hoje presenciei o deputado Atila Nunes fazendo menção ao corpo de segurança justamente do metrô do Rio de Janeiro e fica aqui o meu comprometimento com a pauta também e dizer que por falar em metrô no Rio de Janeiro senhor presidente quero fazer uma crítica ao metrô porque na estação Presidente Vargas na estação Uruguaiana que são as estações que dão acesso àquela região do Saara uma região fundamental para o equilíbrio do Rio de Janeiro para a nossa economia para o nosso comércio infelizmente a Saara está sofrendo porque o metrô Rio está fechando as portas de acesso à região do Saara eu sou descendente de libaneses minha família tem comerciante na região do Saara meu abraço fraterno aqui ao Eduardo Bomberg presidente do Polo Saara e lamentar a postura do metrô do Rio de Janeiro que está fechando as estações deixando somente um acesso deputado Atiaju do outro lado da presidente Vargas ou seja o metrô que nesse momento de reconstrução do Rio de Janeiro devia facilitar a vida de quem quer comprar no Saara está atrapalhando a vida dos comerciantes dos empreendedores que sobreviveram a esse momento de pandemia e agora era a hora de se reequilibrar e o metrô Rio é inimigo do Saara da Saara e consequentemente inimigo do Rio de Janeiro porque nesse momento de reconstrução deveria apoiar então fica aqui o registro parabenizar a vossa excelência a condução sempre zelosa e agradecer aqui mais uma vez publicamente presidente tudo que a gente tem conquistado de concurso público ao longo desse ano tem a sua mão tanto pela benevolência em trazer para a pauta todos aqueles projetos que envolvem concurso público de dar instrumentos necessários à comissão de servidores públicos de trazer a pauta de atender pessoalmente a cada comissão de concursado a permitir que a Assembleia Legislativa tenha saído na vanguarda e tenha feito os editais de chamamento de interesse todo o trabalho exitoso que a gente tem tido tem a sua mão o que faz com que eu diga no campo pessoal vossa excelência tem contribuído muito para o desenvolvimento do Rio de Janeiro tem sido um defensor do Rio de Janeiro lembrando que no Senado Federal diferente dos deputados federais não são representantes do povo do Rio de Janeiro mas os senadores são legítimos representantes do Estado do Rio de Janeiro e vossa excelência tem se colocado como presidente do Legislativo Fluminense um legítimo defensor do nosso Estado muito obrigado presidente obrigado deputado Rodrigo pedir que possamos ser breve pois não senhor presidente porque faltam 11 minutos eu quero ir na sessão extra por favor perfeito senhor presidente na verdade chamar a atenção aqui do presidente da comissão de ciência e tecnologia deputado valdeque carneiro também aproveitar que o deputado Flávio Serafini que também está aqui nos assistindo está na na sessão online para dizer que aqui estão pais e mães do exerge né de crianças adolescentes que vivem hoje uma situação muito ruim de precariedade e precarização do ensino público no Estado do Rio de Janeiro importante dizer senhor presidente que há a falta de professores a gente não tem salas de aulas climatizadas temos ainda senhor presidente o material didático e o uniforme escolar não são disponibilizados e os próprios pais arcam com essas despesas os alimentos inclusive senhor presidente para merenda escolar estão sendo racionados as refeições estão sendo substituídas por lanches quando tem então também chamar aqui a atenção da comissão de segurança alimentar ou seja todos nós que sabemos que educação precisa ser prioridade ainda mais nesse momento onde o abismo educacional e aqui mais cedo deputada Marta Rocha falávamos da conectividade o quanto que esses alunos também tiveram dificuldade com relação às aulas online que não pegaram exatamente todo o processo pedagógico que poderiam desfrutar ou seja uma escola de referência a única escola hoje que recebe escola pública do estado do Rio de Janeiro que tem o ensino os ensinos iniciais o ensino de base que tem creche está sofrendo com esse processo de precarização importante dizer senhor presidente que eu fiquei estarrecida ao saber que nesse meio de desemprego onde as crianças sequer têm acesso à alimentação o ISER também não o ISER também não abriu vagas para turmas de creche apenas uma ou seja só 30 alunos quando já reduzido mas nos últimos anos foram 60 novos alunos para creche então a gente está falando aqui de uma responsabilidade da comissão de defesa dos direitos das mulheres de terem onde deixar os seus filhos e as suas filhas que garanta a alimentação básica estamos falando aqui da comissão de educação e da comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck porque é essa comissão por exemplo que tem toda a responsabilidade de fazer a fiscalização da FAETEC então é fundamental que a gente possa deputado Valdeck deputado Flávio Serafino que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento que façamos uma audiência pública sobre o ISERG a situação lá é de precariedade a situação lá é para acabar com o único com a única escola pública que tem hoje a qualificação desde a creche ao ensino é fundamental então é importantíssimo a gente está falando também deputado Valdeck de pessoas que são da graduação e que fazem o seu estágio no CAP a gente está falando de uma estrutura toda do estado do Rio de Janeiro que está sendo precarizada então que a gente possa realizar uma audiência pública aqui estão os pais e as mães dessas crianças que vieram direto da escola para poder pedir que a Assembleia Legislativa tenha um olhar cuidadoso sobre o que está acontecendo com o ISERG educação é prioridade alimento de qualidade é prioridade precisamos de novos professores então fica aqui esse pedido aos deputados e as deputadas que sabem que a educação não é mercadoria obrigada presidente então não havendo nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada senhor de ordem presidente eu tinha pedido para declarar voto presidente já em seguida eu abro e vossa excelência poderá declarar havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta primeira sessão extraordinária do dia 22 de março de 22 a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata a sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou suas 16 horas e 54 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia deputado Flávio senhor presidente eu gostaria em primeiro lugar de declarar o meu voto favorável ao projeto de lei 5610 de 2022 de autoria do poder executivo que reajustou a gratificação de habilitação profissional dos policiais civis a gente viveu um longo período aqui no estado do Rio de Janeiro sem nenhuma recomposição de perdas esse ano com muita luta esse processo de recomposição de forma parcial se iniciou mas a gente sabe que ainda há uma grande perda das categorias que empobreceram com as perdas inflacionárias acumuladas desde 2014 para cá então as categorias têm trazido diferentes pautas para tentar junto com esse processo de recomposição de perdas que essa casa construiu sob a liderança de vossa excelência também buscar outros mecanismos de valorização e esse foi um dos pontos apontados pela categoria da polícia civil e a gente apoiou e a gente apoiou votou favorável não apresentou emenda e cobra do governo que faça o mesmo com outras categorias a saúde por exemplo segue sem ter o adicional noturno nas universidades a gente segue sem ter pagamento de insalubridade inclusive para profissionais que trabalham em laboratórios perigosos na UENF na UERJ com material biológico com material químico é muito importante que o governo olhe e faça justiça com o conjunto das categorias do estado do Rio de Janeiro a gente tem apoiado todas as as iniciativas de valorizar os servidores públicos que tem uma perda acumulada tremenda avançamos com relação aos servidores da segurança pública nesse último período primeiro com os militares embora o governo tenha vetado que foi aprovado nessa casa que era muito melhor do que o governo acabou fazendo e agora com a polícia civil e temos que avançar para o conjunto das categorias que seguem injustiçadas destaco aí a educação a que aguarda uma série de medidas a saúde e os profissionais das universidades como eu destaquei em segundo lugar presidente eu quero dialogar com todos que estão presentes aí na alérgica do exército hoje eu tive um compromisso médico que me fez participar da sessão remotamente a gente tentou se antecipar a essa crise que o exército está vivendo nós já temos agendadas três audiências públicas que dizem respeito a Faietec uma na quinta-feira agora sobre a questão do passe livre para os estudantes nos cursos subsequentes boa parte deles são overtados pela própria Faietec e não tem ainda o direito a passagem gratuita e a gente está trabalhando para que isso aconteça aprovamos aqui nessa casa recentemente um projeto de lei sobre alimentação escolar que quem não se atentou ele é especialmente importante para Faietec porque a Seduc como recebe recurso direto do plano nacional de alimentação escolar tem as suas diretrizes mais ou menos pautadas pelo PNAE que é um importante programa a Faietec não recebe diretamente esses recursos então seus estudantes muitas vezes ficam sem alimentação fazem lanches absolutamente impróprios com somente suco em caixinha biscoito em pacote absolutamente sem nenhum critério nutricional e é muito grave porque algumas unidades da Faietec como é o caso do Izerge e do Izepam tem da educação infantil para concluir por favor Flávio e para concluir senhor presidente a gente também tem na nossa pauta uma audiência pública já aprovada sobre a convocação dos concursados da Faietec então três aspectos estruturantes que tem a ver com essa crise já estão agendados e a gente vai marcar uma visita ao Izerge para fazer uma fiscalização em loco essa crise era uma crise anunciada a gente vinha alertando a própria presidente da Faietec presidência da Faietec sobre isso e por isso agendamos esse calendário de audiência pública ok anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4084 de 21 da autoria da deputada Célia Jordão que cria o programa estadual da terceira idade produtiva e da outra providência pedindo de pareceres das comissões de concessão de justiça assunto da criança adolescente do idoso trabalho de ação social seguridade social economia assuntos municipais e orçamento permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o projeto de lei 4084 pedi a vossa excelência que remetesse a CCJ já é a uma possível anexação ao PL de 2019 anuncio em regime de urgência em discussão o projeto de lei 528722 de autoria dos deputados André Celiana Alana Passos Bebeto Bruno Dauari Carlos Mink Dani Monteiro Eleomar Coelho Enfermeira Rejane Felipe Paul Bel Flávio Serafini Gustavo Schmidt Lucinha Luiz Paulo Marcelo Dino Márcio Galberto Marta Rocha Mônica Francisco Renata Souza Renato Zaca Subtenente Bernardo Valdeque Carneiro e Jari Oliveira que autoriza o Poder Executivo a atituir e conceder gratificações aos policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões Constituição de Justiça de Servidores Públicos Segurança Pública Defesa Civil e de Orçamento Permite parecer pela Comissão de Constituição de Justiça Deputado Márcio Pacheco Parecer é pela Constitucionalidade com emenda Sabe É Para a Comissão Deputado Márcio Pacheco Pela Comissão de Servidores Públicos Deputado Rodrigo Amorim Favorável Sr. Presidente Aproveitando a oportunidade de saudar aqui os deputados Daciolo Seja bem-vindo meu irmão Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Carlos Augusto Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputada Marta Marta Rocha É Ocultora Não Presidente Não Não tem substitutivo Não 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 tem substitutivo Ali Foi só uma Aparecida com emenda A presidência Designa Relator especial Deputado Márcio Pacheco Favorável Pela Comissão de Defesa Civil Deputado Rosenberg Reis Deputado Rosenberg Deputada Tia Ju Subtenente É Autor Sr. Presidente Acompanho o parecer da CCJ E só fazendo a ressalva Vossa Excelência Não cantou o final Do primeiro projeto Não É porque Fez questão de ordem Eu remeti para a CCJ Ah Desculpa Porque ele pediu Anexação E aí É melhor Remeter para a CCJ Para a CCJ Definir Obrigada Sobre esse projeto Agora Aproveitando a oportunidade Convocando a Vossa Excelência Para estar conosco Aqui na presidência Já estou indo Ao seu chamado Pela Comissão De Orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Os pareceres Emitidos Em discussão Eu queria Ou discutir Ou declarar Voto Não Não vai ter Porque Eu mesmo fiz Emenda Tem uma emenda Do deputado Valdeck Bem Primeiro Deixar claro O que é Esse projeto É para dar legalidade Ao aumento Dos policiais militares Porque está por decreto E o decreto Se baseia Em um decreto De 95 Que no dia 13 de dezembro De 2021 Foi declarado Incondicional Pelo tribunal Eu restituí Aqui três posições Aqueles vetos Todas estão Bem encaminhadas Exceto uma questão Que hoje Agora há pouco Surgiu Em relação A opção Daquele artigo Antigo 42 Que virou 41A Então está bem Bem conversado Com o governo Minha opinião Não há impacto Se houver É muito mínimo Em relação a esse artigo Mas tranquilo Então deputado Luiz Paulo Senhor presidente Vai votar Vai voltar em segunda Então Mas eu queria Só assinalar Senhor presidente Porque eu me lembro Desta votação Da Grete E alguns membros Do governo Ficaram muito Ruidosos Porque a gente Disse aqui Que o governador Ao fazer Por decreto Estaria Ao pagar Cometendo Crime de responsabilidade E o tribunal E o tribunal de justiça Como disse bem Vossa excelência Em 10 de dezembro 13 de dezembro Desculpe Declarou a inconstitucionalidade Do decreto De 95 Então no arrasto Então no arrasto O próprio decreto Do governador Também se tornou Inconstitucional E não dava nem Para o governo Dizer que não Conhecia A decisão Do tribunal De justiça Porque sabe Bem vossa excelência Que a procuradoria Geral do estado Falou no processo Solicitando Que os efeitos Da inconstitucionalidade Do decreto 95 Fosse Somente Para a frente Não tivesse Efeitos Pretéritos Então Senhor presidente Na verdade Quando o senhor Propõe essa matéria E nós somos Coautores Com vossa excelência Com nós Porque São muitos Deputados Nós estamos Dando Legalidade A atos Ilegais Do governador E fazendo Justiça Em relação A Gretchen Obrigado Presidente Continua em discussão Não havendo O que queira discutir Encerra a discussão Presente Projeto Recebeu Seis emendas E retorna As comissões Falei há pouco Com o secretário Nicola E ele estava Preocupado De retornar Quinta-feira Vai retornar Na próxima terça Mas está bem andando Então a única Que nós não chegamos Ao bom termo Deputado Márcio Foi em relação Aquela opção Do policial Que pode Aderir a grã Em detrimento Do posto Acima Então Só levantando Os números Mas na próxima Terça-feira Vamos votar Então Saudar aqui O nosso amigo Daciolo Seja bem-vindo Nada mais A tratar Na primeira sessão Estadual Do dia A mesma está Encerrada Passa-se Ao expediente Final Passa-se a bola Aqui para a deputada Tia Ju Seja bem-vindo O presidente Chama os trabalhos A ordem Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos o nosso trabalho Está aberta a segunda Sessão Extraordinária Do dia A presidência A presidência convida A deputada A deputada Marta A fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na 15ª Sessão Extraordinária Que iniciada Às 16 horas E 54 minutos Encerrou-se Às 17 horas E 6 minutos Lida e aprovada A ata Passa-se A segunda Sessão Extraordinária Da ordem do dia Anuncio Em regime de urgência Em votação Discussão única Projeto de lei Número 5507 De 22 De autores Deputados Luiz Paulo André Siciliano Lucinha Que dispõe Sobre o índice De participação Dos municípios IPM Em casas De calamidade Pública E situação De emergência Pareceres das comissões De construção E justiça Pela constitucionalidade Com emenda De assuntos municipais E desenvolvimentos regionais Favorável Com a emenda Da comissão De construção E justiça De orçamentos Finanças E ação financeira E controle Favorável Com a emenda Da comissão De construção E justiça Relatores Deputados Márcio Pacheco Carlos Macedo E Márcio Canella Pendentes de pareceres Das comissões De construção E justiça De assuntos municipais E desenvolvimentos regionais De orçamento Finanças E ação financeira E controle As emendas De plenário Para emitir Parecer Pela comissão De construção E justiça Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco Senhora Presidente O parecer É contrário A todas As emendas Concluindo Por substitutivo E pedindo Forma final De redação A presença Defere Pedido De vossa Excelência Pela comissão De assuntos Municipais E desenvolvimentos regionais Deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Deputado Pedro Ricardo Deputado Chico Machado Deputado Deputado Zeidã Deputado Jairi Jairi Oliveira Isso eu quero Falar do Deputado Jairi 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 Oliveira Senhora Presidente Parecer Favorável A tramitação Obrigada Pela comissão De orçamento Finanças E calização Financeira E controle Deputado Márcio Pacheco Favorável Com os pareceres Emitidos Em votação Substitutivo As emendas De plenário Senhora Que a prova permaneça Como estão Aprovado Autógrafo Deputado Só uma correção Substitutivo Das emendas Da CCJ Porque ele rejeitou Todas as emendas De plenário Presidente Se chama Trabalhos A ordem É aprovado O substitutivo As emendas Da CCJ Anuncio Regime de urgência Em discussão Única Projeto Presidente Eu queria Declarar o voto Ao final Em regime de urgência Em discussão Única Projeto 1221 De autoria Do deputado Anderson Alexandre Que altera A lei Números 6979 De 31 de março De 2015 Que dispõe Sobre o tratamento Tributário Especial De caráter Regional Aplicado A estabelecimentos Industriais Do estado Do Rio de Janeiro Pendente De parecer Das comissões De constituição E justiça De assuntos Municipais Desenvolvimentos Regionais De economia Indústria E comércio Tributação Controle De arrecadação Estadual De fiscalização Dos tributos Estaduais De orçamento Finanças De fiscalização Financeira E controle Para emitir parecer Pela comissão De constituição E justiça Deputado Márcio Pacheco Senhora Presidente Meu parecer É pela constitucionalidade Com emenda Concluindo Por substitutivo Pedindo forma Final de redação A presidência Defere o pedido De vossa excelência Pela comissão De assuntos Municipais Desenvolvimentos Regionais Deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Deputado Pedro Ricardo Chico Machado Deputado Azeidã Deputado Ateaju Acompanho O parecer Da CCJ Pela comissão De economia Indústria E comércio Deputado Noel de Carvalho Deputado Valdeque Carneiro Bom O parecer Favorável Em deferência Os municípios De Cachoeira De Macacu E Tanguá Pela comissão Tributação Controle Da arrecadação Estadual E de fiscalização Dos tributos Estaduais Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Senhor presidente Este projeto De lei Do deputado Anderson A lei De lei 42 De lei 497 De 21 Inclui Mais dois Municípios No hall De tantos Municípios Que já estão Na lei 69 79 De 2015 Que dispõe Sobre tratamento Tributário Especial Essa lei É um coração De mãe Sempre cabe Mais um município Então por via De consequência Também Somos favoráveis A inclusão De Cachoeiras De Macacu E Tanguá Está quase Chegando A 92 Municípios Pela comissão De orçamento Finanças E fiscalização Financeira E controle Deputado Márcio Pacheco Favorável Presidente Com os pareceres Permitido Em votação Substitutiva Senhores que aprovam A emenda Como estão Aprovado Vai autógrafo Nada mais Havendo a tratar Na segunda Sessão Extraordinária Está encerrada Mesma Permitindo A declaração De voto Do deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Inicialmente No projeto De lei 5507 De 22 Que sou autor Junto com Deputado André Siciliano Deputada Lucinha Este projeto Visa Estabelecer O índice De participação Dos municípios No ICMS Popular IPM Referente Ao ano Que virá De 2023 Que esse IPM Seja igual Ou superior Ao ano De 2019 Em qualquer Dos municípios Que tenham Situação De emergência Calamidade Pública Claro que Eu Propus Esse projeto Olhando Petrópolis Mas Ele Está abrangendo Qualquer Dos municípios E nós Tivemos No noroeste Fluminense Em fevereiro 16 municípios Então Senhora Presidente Me solicitou O deputado Jair Bittencourt Coautoria Nessa matéria E eu queria Que Vossa Excelência Registrasse Também O deputado Valdeck Do acatamento De ambas As coautorias Este projeto Sancionado Senhora Presidente Ele terá Que contar Com o princípio Federativo Da cooperação Entre os municípios Porque Aqueles Que precisam Ser ajudados São aqueles Que estão Em calamidade Pública E Para Petrópolis Nós tivemos Oportunidade De fazer Uma conversa Com o prefeito E alguns secretários Lá Na prefeitura De Petrópolis Que isso Possa ser Sob o ponto de vista Da recuperação Econômica E financeira De Petrópolis Algo Muito Positivo E acho Que o será Para qualquer Desses 16 municípios Que também Reivindicarem Muito obrigado Declaração de voto Para a declaração De voto Deputado Valdeck Carneiro Eu agradeço Ao deputado Luiz Paulo Pela coautoria E queria ressaltar Que nós estamos Tratando aqui Do IPM Que na verdade Luiz Paulo Decorre Da constituição De 88 Quando os municípios Passaram a ter Uma certa margem De autonomia No âmbito Da federação Brasileira E esse projeto Na verdade Ele propõe Que no cálculo Do IPM Ou seja Na destinação Da cota parte Do ICMS Que cabe aos municípios 25% Do que o estado Arrecada De ICMS É repassado Aos municípios De acordo Com critérios Que estão fixados Em lei Que esse indicador No ano de 2023 Possa ser o indicador Igual ou superior Igual ou superior Ao de 2019 No caso De municípios Que estiverem Com situação De emergência Ou calamidade pública Oficialmente Declaradas Isso leva em conta Essas situações Que temos vivido No Rio de Janeiro Petrópolis Aliás De novo Viveu um drama Todos nós falamos Com o Rubinho Novamente Já são parece Que seis mortos É uma tragédia Que parece não cessar E é importante Que o estado Cumpra Em relação Aos municípios Aos nossos municípios Um papel De estimular Digamos assim A relação Colaborativa Entre os entes Que é o que a união Deve fazer Com os estados Mas não faz Na verdade A federação Pressupõe Uma colaboração Entre os entes Federativos A união Cabe propagar Esse espírito Colaborativo Entre os estados E aos estados Cabe propagar Esse espírito Colaborativo Entre os seus municípios É o que pretende Esse projeto Portanto É bom que a gente Dê essa contribuição Espero que seja efetivado E a gente com isso Em 2023 Poderá De alguma maneira Contribuir Com os municípios Que eventualmente Estiverem passando Situações de calamidade Como vive Petrópolis E como os municípios Do noroeste do estado Que sofrem Recorrentemente Com inundações Trombas d'água Que afetam o dia a dia Dessas cidades Nada mais havendo A tratar na segunda Sessão Está encerrada a sessão Havendo número legal E sob a proteção de Deus Iniciamos o nosso trabalho Está aberta a terceira sessão Estadunidade Do dia 22 de março De 22 Convido a nobre Deputada Marta Rocha Deputado Valdeque Carneiro Para fazer a leitura Da ata da sessão anterior Senhora presidenta A ata reflete Com exatidão O ocorrido Na décima sexta Sessão extraordinária Que iniciada Às 17 horas De 7 minutos Encerrou-se Às 17 horas E 13 minutos Lida e aprovada a ata Passa-se a terceira sessão Extraordinária Do dia 22 De março De 22 Anuncio Em regime de urgência Em discussão única Projeto de lei Número 1607 De 19 De autoria Dos deputados Enfermeira Regiane Chicão Bulhões Dani Monteiro Marta Rocha Mônica Francisco Renata Souza Rosane Félix Zeidan E Tia Ju Que dispõe Sobre a criação De cursos E curso educacional No âmbito do estado No âmbito das escolas Estaduais Do estado do Rio de Janeiro Sobre a temática Violência de gênero Em foco Na luta Contra o feminicídio Pendente de pareceres As comissões De construção e justiça De educação De defesa Dos direitos da mulher De defesa Dos direitos humanos E cidadania De orçamento Finanças E fiscalização financeira E controle Para emitir parecer Pela comissão De construção e justiça Deputado Márcio Pacheco Senhora presidente O parecer é pela Constitucionalidade Com emendas Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafim Presidente É o projeto Um mês 07 2019 Exatamente Aparecer da comissão De educação É favorável Pela comissão De defesa De defesa De defesa dos direitos Da mulher É que eu represento Aqui extraordinariamente Com muito orgulho O parecer É no mérito Favorável Pela comissão De ciência e tecnologia Deputado Valdeque Carreiro Sumprimento Sumprimento As autoras e autores Desse projeto Que colocam em evidência A questão da violência De gênero A luta contra o feminicídio No ambiente das escolas Promovendo um concurso De modo a estimular Mais ainda Que corpo docente Corpo de sente Tratem dessa questão Que é gravíssima No Rio de Janeiro O parecer Favorável Com emendas Obrigada deputada Pela comissão De defesa dos direitos Humanos E cidadania Deputada Dani Monteiro Não pode Deputado Carlos Mink Deputado Valdeque Carneiro No mérito O parecer Favorável Elogiando os autores Pela comissão De orçamentos Finanças Ação Financeira E Controle Deputado Marcio Canella Deputado Marcos Mille Deputado Marcio Pacheco O parecer Favorável Com os pareceres Emitidos Em discussão Para discutir A deputada Dani Renata Souza Muito obrigada Senhora Presidenta Muito rápido Para discutir Esse projeto De autoria Da enfermeira Rejane Chicão Bulhões Dani Monteiro Mata Rocha Mônica Francisco Renata Souza Rosane Félix Zeidan Tia Ju Um projeto Importante Porque a gente está falando Das escolas Serem promotoras De uma ação E uma premiação Com o nome Olhar do colega Que protege A gente sabe Que a violência Contra a mulher Ela é muito negligenciada E os ambientes E os ambientes De educação De processos pedagógicos São ambientes Em si Importantes Para que a gente Possa estimular O debate Com relação Ao respeito Às mulheres Esse é um debate Uma possibilidade É fundamental A gente A gente vai votar Favorável Mas gostaria De destacar Que é um projeto Que concede Uma premiação E que traz Como excelência Nesse projeto A prevenção De feminicídio Quando a gente fala Que o olhar Do outro Também protege É a gente dizer Que não é natural A violência Contra a mulher E a escola É um ambiente Perfeito Para fazer esse debate Muito obrigada Senhora presidenta Parabéns A todos os autores E autoras Desse projeto Presidente Para discutir Deputada Enfermeira Rejane Para discutir Presidente Também Muito rapidamente Eu queria Só colocar A importância Desse projeto É um projeto Construído De forma coletiva Não só Pelas deputadas Mas também Pela Pela CDTM Pelas assessoras Da comissão De defesa Dos direitos Da mulher E como foi trazido Aqui pela deputada Renata Souza Já parabenizando Ela Que está aqui De volta Com a gente E pelo deputado Valdeck Esse Projeto de lei Ele tem O intuito De se debater Nesse espaço De formação Das nossas Jovens E dos nossos Jovens A questão Da violência As mulheres A questão Do feminicídio E é um projeto Porque na Área das mulheres Os projetos Eles são Tem uma fundamentação Diferenciada A gente aqui Está tratando De um concurso Que tem Essa temática E que envolve As mulheres A juventude Homens e mulheres Jovens Nesse processo De discussão Então é uma forma Da gente levar Esse processo Da gente Discutir Essas questões Com a nossa juventude A gente sabe aí Que os Índices Explodiram E a gente E a gente Precisa Analisar Por que Que as mulheres Estão sendo Assassinadas Só por ser Mulheres Então O projeto Tem esse Objetivo E a gente Agradece aí Os nossos Companheiros Deputados Que votaram Favoráveis Ao Projeto De lei Então é isso Deputada É mais uma forma Da gente criar Essa Esse arcabouço Eu digo que a gente Está criando Um arcabouço De leis De legalidade Para que a gente Consiga enfrentar Esses desafios Para nós Mulheres Que é a violência A violência Sem sentido Uma violência Contra a mulher Que não tem Não tem sentido Acontecer Obrigada Deputada Efemera Regiane Obrigada Deputada Efemera Regiane De fato É de suma importância Projetos como esse Onde leva Para o âmbito Escolar E educacional O combate E o enfrentamento A violência Contra a mulher E Contra o feminicídio Essa luta Ela precisa Também Ser conhecida E reconhecida Pelos nossos alunos Da rede pública E é ali Deputado Que a gente Começa A combater O machismo Estrutural Que é quem Dá origem A toda essa Violência Contra a mulher Então é de suma importância No espaço educacional A gente está Discutindo Debatendo Debatendo Essas temáticas E promovendo Um concurso Educacional Que vai servir Tanto para As nossas crianças Os nossos adolescentes As nossas jovens E também Ao corpo de professores E professoras Dessas escolas Vamos combater Essa violência E esse feminicídio Que vem crescendo Assustadoramente Na nossa sociedade Brasileira Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão A presente proposta Recebeu 12 emendas E retorna As comissões Anuncio Em regime de urgência Em discussão única Projeto de lei Número 3046 De 2020 De autoria Da deputada Marta Rocha Que autoriza O poder executivo A implementar Atendimento humanizado Com triagem Feita por psicólogas Mulheres vítimas De violência doméstica E ou sexual Nas delegacias De polícia civil Do estado do Rio de Janeiro E da outras providências Penite parecida As comissões De constituição e justiça De defesa do direito Da mulher De segurança pública De assuntos de polícia De orçamento Finanças Financeira e controle Para emitir parecida Pela comissão De constituição e justiça Deputado Márcio Pacheco Senhora presidente Parecida É pela constitucionalidade Obrigada Pela comissão De defesa do direito Da mulher Deputada enfermeira Rejane Rejane Presidente Primeiro parabenizar A deputada Marta Rocha Esse projeto É fundamental Inclusive Inclui Os psicólogos E as psicólogas Nesse atendimento Às mulheres vítimas De violência A comissão Afim de aprimorar O projeto Apresentou emendas Então parecer É favorável Com as emendas Da comissão De mulheres Obrigada Deputada Firmeira Rejane Pela comissão De segurança Pública Assuntos de polícia Deputado Delegado Carlos Augusto Coronel Salema Deputada Marta Rocha Deputado Márcio Canella A presidência Designa Relatoria Especial Deputado Márcio Pacheco Favorável Obrigada Deputado Pela comissão De orçamento Finanças Financeiras E controle Deputado Márcio Pacheco Parecer Favorável Com os pareceres Emitidos Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão A presente proposta Recebeu duas emendas E retorna às comissões Temáticas Nada mais havendo A tratar Na terceira sessão Extraordinária Do dia Passa o expediente Final Primeira oradora Escrita É a nobre Deputada Renata Souza Vossa excelência Dispõe de dez minutos No tempo regimental Presidenta Tia Ju Não ouviu Quando eu pedi Para discutir Não Já passou Encerrou o expediente Já está No expediente final Já com o primeiro orador Vai ver que o meu som falhou Mas de qualquer maneira Um beijo ecológico Para a presidenta Tia Ju Obrigada Deputado Carlos Mink Deputada Renata Souza Muito obrigada Muito obrigada Senhora presidenta Muito importante Vê-la No mês das mulheres Sentada nesse lugar No mês da mulher Que a gente precisa falar Que é um mês de luta Não é só Um mês em que A gente Olha E Enfim Recebe os parabéns De muitos homens Inclusive Que sequer Respeitam os direitos Das mulheres Então a gente está dentro Dessa casa Porque Essa casa também É uma ferramenta De luta Para o reconhecimento Não só do nosso trabalho Mas de outras mulheres Que constroem Conosco A possibilidade De existir De resistir E de construir Uma outra sociedade Que leve em consideração O protagonismo Das mulheres Em diferentes lugares Gente As mulheres Deputada Em nossa presidência Presidente desta sessão Tia Ju As mulheres São cerca de 52% Da sociedade brasileira E é impossível Olhar para dentro Desses parlamentos E notar Que chegamos No máximo A 15% De representação Ou seja A sub-representação Das mulheres Nesses espaços É um tema Que a gente Precisa levar Muito a sério Em especial Porque nós Ocupamos Esses espaços Que foram E são Historicamente Negados Para nós Mulheres Mulheres pretas De favelas E periferias Que consolidaram Uma luta Em defesa De outras mulheres Em defesa Da possibilidade De existência Das mesmas Então Nesse mês Deixar aqui Ressaltar aqui O papel Que tem Revelado Muitas mulheres Em defesa Da vida Do papel profissional E também Daquelas Que fazem Da sua vida A luta política Então nesse sentido Não posso deixar De lembrar De Marielle Franco Marielle Foi assassinada No dia 14 de março De 2018 E é importante Que a gente Nesse ano De 2022 Temos Quatro anos Sem resposta Sobre quem Mandou matar A Marielle Eu não estava aqui Na última semana Estava licenciada Em uma viagem A convite Do prefeito Da cidade De Newark É uma cidade Muito relevante No sentido De ter diminuído A letalidade policial E nesse sentido Também De um trabalho Muito específico Contra a violência Contra a mulher Então nesse sentido A licença Que eu tirei Dentro dessa casa Foi para ressaltar Esse trabalho Mas também Para denunciar Nos Estados Unidos O quanto Que o assassinato De Marielle De todas as maneiras Desafia A democracia brasileira A gente está falando De uma mulher eleita Uma mulher preta Da favela LGBT Que construiu As suas lutas A partir desse lugar Então É super importante Que possamos Em todos os fóruns Que nós estamos Sejam fóruns brasileiros Mas sejam fóruns internacionais Dizer que Marielle Foi vítima De feminicídio político Que ela não foi a primeira Infelizmente Da maneira que Nós naturalizamos A violência Contra as mulheres Não será a última Então nesse sentido É fundamental Que possamos Denunciar Também Dando nome Ao que pode ocorrer Num processo Sistemático De violência política Contra as mulheres Podem ocorrer Exatamente Um feminicídio político E nesse sentido É importante dizer também Que se feminicídio É uma palavra Que podemos Caracterizá-la em si Como algo político Afinal de contas Estamos numa sociedade Patriarcal Onde os homens Sempre submeteram A mulheres Seja dentro das suas casas Seja dentro do trabalho Seja em outros espaços E que no entanto A naturalização Do assassinato de mulheres Também vem de forma política Então um conceito Feminicídio político Junta duas coisas Que podem ser redundantes Mas que demonstram O quanto Estamos atrasados No processo De reconhecimento Das mulheres Em sua dignidade humana Então nesse sentido Foi importante Essa viagem Também É notado aqui Não só dentro dessa casa Mas em todo o meu trabalho Acadêmico E trabalho profissional O tema Dos direitos humanos O tema Da segurança pública Então A convite Do prefeito Rasbaraca Eu pude Observar O quanto Que é estratégico Uma política Pública De segurança Que reconhece A possibilidade De dignidade humana Em especial Da juventude preta Estamos falando De uma cidade Preta em si O Rasbaraca Rasbaraca É preto A maioria Da sua assessoria São de mulheres Pretas também E eles construíram Toda uma metodologia De trabalho Que revelou Muito eficaz A cada dez policiais Na cidade Existe um assistente social Que faz toda A mediação De conflito Na cidade Inclusive Trazendo O debate Do protagonismo Da juventude De cada bairro E seja esse bairro Com uma mancha grande De violência ou não Mas que busca Informações E construções A partir do próprio bairro E não só Das próprias Lideranças comunitárias É o envolvimento E mobilização Do território E isso Deputada Tia Ju Foi muito interessante Poder ver Lá tinha Eles construíram Uma espécie De universidade Das ruas Ou seja Ou jovem Que não teve A oportunidade De estudar Que não passou Pela escola formal Mas que aprendeu Tudo que deve E o que não deve Nas ruas Vai bem Para essa universidade Das ruas Recuperar A autoestima E também Oportunidades De aprendizados Processos pedagógicos E culturais Para que possa Sair desse ciclo De violência Que muitas vezes A juventude É acometida Diante de falta De políticas públicas Que não reconheçam O potencial Da juventude negra Então Eu fiquei Bastante impressionada Pude também Visitar A OEA Inclusive Fazendo a denúncia Do quanto Que a política Pública De segurança No estado Do Rio de Janeiro E no Brasil Ela é genocida Que tem como alvo Prioritário A juventude preta Da favela Casos como Do Jacarezinho E também Dos jovens Assassinados Na Gamboa Favela de Salvador Levamos A OEA Para que pudesse Inclusive Tecer comentários Ao governo brasileiro A gente sabe O quanto Que é Importante Fazer o debate Da segurança pública De maneira Concreta Não nos deixando Inclusive Senhora Presidenta Que nos desumanize Que nós Naturalizemos A morte De quem quer Que seja Então nesse sentido Foram dias De aprendizado Mas acima de tudo Foram dias Em que a gente Percebe O quanto De similaridade Nós temos Na realidade brasileira E tem também Nos Estados Unidos Que também É um país Racista Que constrói A partir da sua Política Pública De segurança O encarceramento Da juventude Em especial Da juventude Negra E o quanto Nós que defendemos Direitos humanos Podemos trocar Em países Que tem tantas Similaridades A partir de políticas Que não enxerga O povo preto Na sua potencialidade Então lá Eu me irmanei Com pessoas Comprometidas Com os direitos humanos Com pessoas Que querem construir Uma outra possibilidade De política De segurança Pública Que garanta O direito A vida É nesse aspecto Senhora Presidenta Que faço aqui Essa prestação De contas Justamente Porque entendo Que estar dentro De uma casa Legislativa Não é estar Enclausurado É dialogar É dialogar É dialogar Com outros poderes É dialogar Com outros estados Que tem políticas Que possam aí Melhorar a vida Das pessoas Então foi nesse movimento Que me licenciei Nos últimos dias E que volto E que volto para essa casa É um pouco É mais animada E esperançada Diante do que eu vi Na cidade de Newark Com aquela construção De redução Da letalidade policial Mas não só isso De revigoração Da juventude preta Que quer viver Muito obrigada Senhora Presidenta Obrigada Deputada É importantíssimo A gente estar Com o nosso olhar Lá para fora De olho Nas políticas públicas Que de fato Funcionam E trazer os modelos E exemplos Para o nosso estado Para a nossa cidade Para o nosso país É de suma importância Eu também defendo muito isso Faço viagens Quando tenho um olhar E vejo Que naquele país Tem uma possibilidade De uma política pública Muito benéfica Para a nossa sociedade Tão pobre e carente E do nosso estado Rio de Janeiro Parabéns deputada Nada mais havendo a tratar E não havendo mais Oradores inscritos A presidência declara Encerrada A presente sessão Tenham todos Uma excelente noite